Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de VBA aqui no canal. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução ao VBA. E aí eu separei essa aula em quatro tópicos. O que é o VBA? Por que ele é importante para você? Quais são as suas aplicações? E também a gente vai criar a sua primeira marca, se você já criou. A gente vai ver uma outra aplicação, mas se você nunca criou, vou te mostrar como a gente faz esses primeiros passos. Antes da gente começar isso daqui, lembre-se de like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e eu sempre deixo aqui na descrição um mini curso gratuito para você. E como isso daqui é uma aula mais introdutória de VBA, vou te deixar um mini curso de 10 aulas básico de VBA para você iniciar nessa ferramenta. Dito isso, bora começar! Show de bola! Vamos começar pelo começo. O que é esse tal de VBA? VBA nada mais é do que uma sigla para Visual Basic for Applications. Então, VBA. O que é Visual Basic? É uma linguagem de programação da Microsoft. E for Applications é essa linguagem de programação da Microsoft aplicada aos programas do pacote Office, que são esses applications. Quais são os programas do pacote Office? O Excel, o Word, o Outlook, o Access e vários outros que a gente tem aí. Então, todos eles vão ter dentro deles o Visual Basic for Applications. Como eu já falei, o Visual Basic é uma linguagem de programação. Então, todos esses programinhas do pacote Office tem por trás dele, ali meio que escondidinhos, uma linguagem de programação. Beleza! Esse é o VBA. Agora, por que ele é importante? Porque o VBA é capaz de automatizar tudo e qualquer coisa que você faz dentro de qualquer um dos programas do pacote Office. Então, se você tem rotinas de e-mail que você tem que mandar no Outlook, você pode usar o VBA para automatizar isso para você. Se você tem coisas que você faz todo dia no Excel, o VBA pode fazer isso para você. Se você tem alguma integração do Excel com o Access, com o Word, você tem que preencher relatórios, você tem que exportar PDF, qualquer coisa que você quer fazer em qualquer um desses programas do pacote Office, o VBA pode fazer isso para você. Mais rápido, sem erro e ali todo dia com um clique no botão. Então, é muito importante para você ser muito mais rápido e eficiente nas coisas que você faz. Agora, algumas aplicações. Eu separei aqui três, mas o VBA tem diversas aplicações. Alguma delas eu já comentei aqui em cima, mas vamos ver algumas na prática. A primeira aplicação que eu separei aqui é uma coisa que você não consegue fazer por dentro do Excel, que é a criação de formulários aqui que a gente usa o VBA. Então, o formulário nada mais é do que como se fosse um sisteminha que você pode criar ele do jeito que você quiser para fazer o que você quiser e aí ele funciona como o input de dados, como um início para alguma outra coisa que você está criando, como uma interface que você só imputa as informações aqui. Então, tem muitas aplicações. Nesse caso, é um formulário de vendas. Vou preencher aqui, por exemplo, no dia de hoje, hoje é o dia 120522, NF17, ID, ID6, vendedor. Escolheu o vendedor aqui, vendeu 100 unidades desse produto ao preço de R$ 65,95. Quando eu colocar o OK, repara só, ele já preencheu as informações ali na minha planilha. Então, o formulário, além de todos esses benefícios que eu já falei, ele é uma forma de você apresentar para pessoas que não têm muito conhecimento de Excel, aqueles dos programas do pacote Oxx, como eles podem trabalhar com essas planilhas. Porque é muito fácil você imputar informações em um formulário, não necessariamente é tão fácil imputar essas informações em uma planilha. E depois que eu coloco o OK, ele também já deixa pré-preenchido, caso eu tenha mais itens nessa mesma nota fiscal daquele mesmo vendedor. Então, eu vou colocar ID8, vendeu 150 a 98,65. OK, ele já preenche lá tudo para mim. Quando eu clicar em limpar, ele limpa de tudo. Se você curtiu isso daqui, lembra! Já tinha que ter deixado o like no vídeo. E segunda coisa, eu vou te mostrar uma aulinha que a gente tem aqui no canal, te ensinando a criar. Aqui no cardzinho vai aparecer uma aulinha de formulário de vendas para você aprender a criar exatamente isso daqui. Bora para a aplicação número 2. A aplicação número 2 é a seguinte. A gente tem uma planilha, que a gente vai chamar de uma planilha resumo, que eu preciso compilar a informação de várias outras planilhas. Por quê? Eu recebo todo dia essas 10 planilhas aqui que têm nomes de animais, de insetos, de bichos, digamos assim. E essas planilhas contêm o seguinte. Elas contêm vendas distribuídas dessa forma. Então, tem data, qual foi a filial, que é o nomezinho daquelas dos bichos que a gente separou, código do cliente, código do produto. Então, é uma base de vendas para cada uma das filiais. Só que eu tenho, para cada filial, eu tenho uma planilha. O que eu quero fazer? Eu quero compilar todas elas em um único lugar e deixar formatadinha. Porque se você reparar, elas estão vindo separadas por vírgula. Está tudo na coluna A. Na coluna B eu não tenho nenhuma informação. E também está sem formatação. A data está nesse formato estranho. Os valores não estão com R cifrão, que seria a nossa formatação de contábil, formatação de moeda. Então, tudo isso a gente pode fazer com VBA rapidinho. Então, por exemplo, eu vou fechar aqui. Eu vou clicar em rodar a compilação. Ele dá uma piscadinha na tela e ele vai trazer todas aquelas informações aqui para a nossa planilha. É, resumo, a planilha que tem tudo. Então, se eu der um CTRL certo para baixo. 8.316 linhas com todas as informações de todas aquelas planilhas. Onça, mico, leão, canário. E aí, por aí vai. A gente tem todas as informações aqui bonitinhas. Tudo isso de forma muito rápida. Compilando. E aí, sempre que essas planilhas forem atualizadas. Então, todo dia você vai pegando essas planilhas. O que vai acontecer? É só você vir aqui, rodar a compilação. Ele vai puxar todas as informações novas. E você vai ter todas elas em um só lugar para você poder trabalhar elas. Se você gostou dessa aplicação também, já sabe. Vou deixar aqui no card uma aulinha te ensinando a criar isso daqui do zero com VBA também. E também, se você curtiu, não se esquece de deixar o like no vídeo. Eu já pedi quando a gente mostrou a aplicação 1 e vou pedir agora na aplicação 2. Dito isso, bora para a terceira e última aplicação que eu separei. A nossa terceira aplicação é a seguinte. Eu tenho uma base de dados, que pode ser a base que a gente fez com a aula passada. Eu tenho um relatóriozinho aqui. Dá uma olhada. Eu tenho faturamento, unidade, ticket médio, um rankingzinho das filiais, um gráfico com esse ranking, um ranking de produto e eu tenho aqui um gráfico dos produtos também. O que eu quero fazer? Exportar isso daqui em PDF, que vai estar sempre atualizado, conforme eu vou atualizando a minha base de dados. Porque a gente já viu como a gente podia usar o VBA para fazer isso. E eu quero que ele envie esse relatório por e-mail com umas informações bonitinhas. É só eu clicar aqui, gerar relatório e enviar por e-mail. Viu que ele deu uma piscadinha? Abriu o meu Outlook ali, colocou o e-mail e enviou. E agora eu vou vir aqui e vou abrir o Outlook para vocês. Está aqui, é enviados, está aqui, hoje 12h55, dia 13. Ah, hoje é dia 13, eu coloquei errado lá no formulário que eu tinha colocado dia 12. Tinha esquecido. Está aqui, Diego, o faturamento anual acumulado até o momento é D, o faturamento direitinho que a gente tinha aqui, cadê? Bonitinho e está em negrito. Obtido através da venda de tantas unidades, com ticket médio D, tanto, tudo bonitinho. A melhor filial do ano é filial Mico, filial Mico. E o melhor produto é fios elásticos, vamos ver? Fios elásticos. Estou enviando em anexo o PDF com relatório detalhado até o dia tal. E está aqui o relatório que ele enviou, vamos clicar aqui, e a gente já tem, bonitinho, o que a gente tinha lá. Está aqui o arquivo em PDF, enviado por e-mail, com uma mensagem padronizadazinha também. Mais uma das aplicações que a gente tem aqui com o VBA. E já sabe, três coisas. Três coisas não, duas coisas na verdade. Like se você gostou até agora. Ah, são três coisas mesmo. Vou deixar o videozinho de como fazer isso daqui, gerar um relatório PDF, enviar por e-mail aqui no card, vou pedir para o pessoal colocar. E a terceira coisa é a seguinte, coloca aqui nos comentários qual das três aplicações você mais curtiu e que você acha que vai te ajudar muito no seu trabalho. Então, já fizemos a aplicação 1, 2, 3, te dei o conteúdo dessas três, agora vamos voltar lá para o iniciozinho para a gente ver qual é a última etapa da aula. Então, show! A gente já viu o que é o VBA, o que ele é importante, algumas aplicações, mas como vocês viram, ele pode ser aplicado a qualquer coisa que você tiver dentro de um programa de pacote Office, principalmente Excel, Word, Outlook, Access, que são os mais comuns, mas nos outros também funcionam. E aqui a gente vai para o nosso último passo, que é uma aplicação. Vamos criar a sua primeira macro. O que eu tenho aqui? Vamos resumir. Eu tenho uma tabelinha, o mês, região, custo, faturamento e lucro, e se você descer aqui, tem várias informações, e eu tenho aqui do lado uma tabela dinâmica. Ah, Diego, eu não sei como é que faz essa tabela, como é que faz a tabela dinâmica. Calma, posso até deixar um card aqui para você de uma aula de tabela dinâmica, que provavelmente vai ser o João te ensinando como é que cria isso. Mas a aplicação que eu quero te mostrar é a seguinte. O que essa tabela dinâmica faz? Ela faz uma análise de uma base de dados. Então, aqui eu tenho as minhas regiões, então, Brasília e São Paulo, que são as duas que eu tenho, e aqui são os dois anos que eu tenho. E se eu clicar, ele até expande para os quatro trimestres, e aqui, para os meses que eu tenho em cada um dos trimestres. Perfeito. O que ele está fazendo? Ele está pegando o faturamento dessa região no ano de 2020. Perfeito. E aí, ele vai fazendo isso conforme a gente vai adicionando ou tirando informações dessa planilha. Tem um único detalhe. A tabela dinâmica parece ser mil maravilhas, mas ela tem um problemazinho. Sempre que eu altero alguma informação na minha base de dados, ela não altera automaticamente. Repara só. Vou pegar aqui um valor de janeiro de 2020, então, está nessa linha, 2020, da região Brasília. Então, nessa linha e nessa coluna. Então, essa célula. Tem aqui, faturamento, 49 mil. E repara, está 541.122. Vou mudar isso daqui para um número muito grande. Um milhão. Vou dar um enter. Repara só o que aconteceu. Aqui no lucro, ele só deu um probleminha que a informação não está cabendo dentro da largura da coluna. Então, clica e arrasta. Pronto, já corrigimos isso daqui. Mas o problema que eu queria te mostrar na tabela dinâmica é o seguinte. Repara, 541.122. Quando eu mudei isso daqui, ele não alterou. Então, esse é um grande perigo aí da tabela dinâmica. Por quê? Muita gente não sabe que se você alterar uma informação na base e não atualizar a tabela dinâmica, ela não atualiza sozinho. O que você teria que fazer? Botão direito, atualizar. Agora sim. Viu que mudou? O número lá de 500 e tanto foi para 1 milhão e 491. Show de bola. Qual que vai ser a aplicação que eu vou te mostrar? Usando o VBA para você conseguir matar esse probleminha daqui. Toda vez que a gente clicar no botão, o que acontece? A gente atualiza essa tabela dinâmica automaticamente. Então, repara só o que a gente vai fazer. Vou voltar com esse numerozinho aqui para o número que a gente já tinha, 49 mil. Já vou aumentar essa largura aqui e vamos criar a nossa primeira macro. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou ter que sair escrevendo os códigos? Não. Deixa isso daí mais para frente, no minicurso que eu deixei aqui na descrição. Vamos fazer o que aqui agora? Vamos gravar a macro. Vamos pedir para o Excel fazer isso para a gente. Vem aqui na guia, exibir. Lá no cantinho, macros. E aqui a gente tem a opção de gravar macro. Clica lá. E aqui a gente tem três opções. Colocar um nome, um atalho, se eu quiser digitar um atalho no meu teclado para ele executar a macro. E uma descrição, se você quiser entrar no detalhe o que essa sua macro faz. Aqui eu não preciso mexer em nada. Macro 1 já está bom para o nosso exemplo. Vou dar um OK. Perfeito. Repara agora, quando eu clico aqui na setinha, ao invés de gravar macro, está parar a gravação. Então, tudo que eu estou fazendo aqui agora, ele está gravando. Então, tem que prestar muita atenção no que eu faço. O que eu quero fazer para ele atualizar a minha tabela dinâmica? A gente já tinha visto. Primeiro, eu clico na minha tabela dinâmica. Depois, botão direito e depois eu venho em atualizar. Perfeito. Não preciso fazer mais nada. Com isso, ele atualiza a minha tabela dinâmica. O que eu vou fazer agora? Exibir macros para a gravação. O que eu vou fazer? Eu quero agora executar essa minha macro. Como é que é uma forma muito intuitiva de eu executar uma macro? Associar essa macro a um botão. Então, vamos fazer isso. Inserir formas. Vou pegar essa forma aqui, que é o retângulo com cantos arredondados. Mas você pode pegar qualquer um. Tem até uma carinha feliz aqui. Eu sempre perco onde ela está. Está aqui. Smile, que é a carinha feliz. Você pode usar. Vai funcionar certinho. Vou clicar. Clica e arrasta. Opa. Clica e arrasta. Perfeito. E agora a gente pode escrever o que essa macro faz. Só cliquei e arrastei e posso escrever. Atualizar tabela din. Não coube informação aqui. Aí eu posso aumentar a largura ou diminuir o tamanho da fonte. Vou fazer uma personalização rápida. Página inicial. Vou deixar centralizado aqui no meio. Alinhado ao meio. Centralizado agora. É verticalmente. E aqui. Negrito. Já está mais legalzinho. Só que ainda não está com cara de botão. Está com cara de uma forma que está ali. Eu quero deixá-la com sombra, 3D, que vai ficar com muita cara de botão. Repara só. Clica. Forma de formato. Ou formato de forma. Dependendo da sua versão do Excel. Efeitos de forma. Pré-definição. E aqui. Essa foi a definição 2. É o que eu acho muito legal. Que o Excel já deixa aí pronto. Clica aqui. Agora sim está com cara de botão. Mas quando eu clico nele. Ainda não acontece nada. Ele não está executando a macro. O que eu tenho que fazer? Botão direito. Atribuir macro. Macro 1. Que foi a macro que a gente criou. Aqui ele vai te dar uma listinha de todas as macros que você tem na planilha. Mas essa planilha só tem uma macro. Então. Macro número 1. Perfeito. Agora quando eu passo o mouse aqui em cima. Repara. Está com aquela mãozinha para clicar. E aí significa que ele vai executar aquela macro. Mas vamos ver. Se eu clicar aqui. Ele ainda não fez nada. Por quê? Porque a tabela dinâmica já está atualizada. Mas eu vou mudar esse valor. Para 500 mil. E vou vir aqui. Atualizar. Ele já atualiza aqui a nossa tabela dinâmica. Então a gente consegue fazer inúmeras coisas com o VBA. Como a gente já ouviu ao longo dessa aula. Mas está aí uma aplicação que é atualizar a parte de tabela dinâmica. Se eu voltar para 50 mil. E vier aqui. Atualizar. Ele sempre vai deixar a sua tabela dinâmica atualizada. E mesmo quem não saiba como atualizar a tabela dinâmica. Vai saber que tem que clicar nesse botão aqui. Que aí fica muito fácil. Galera. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Você tenha comentado aqui embaixo. Qual das três aplicações você mais gostou. E que você vai aplicar aí no seu dia a dia do trabalho. E também espero que você tenha gostado. De como a gente conduziu essa aula. De o que é. Por que é importante. Aplicações. E você conseguir sua primeira marca. Espero que tenha curtido. Deixado seu comentário. Like. Se inscreva no canal. E eu te vejo na próxima aula. E eu te vejo na próxima aula.